Oi, se esse povo pular o vídeo eu nem sei o que que eu faço arroba desenrolando receitas del sube arroba Doracy Correa del sube arroba Ana Tupper del sube arroba Odilia Terleche plantando e realizando sonhos del sube arroba ro recriando del sube arroba Evelyn Vitória del sube arroba casal Vivi Emanuel Gonzales del sube arroba Socorro Santos del sube arroba canal da Eliane del sube arroba professor Gabriel Ribeiro canal conversa geográfica del sube arroba Marcia mensagens e novidades del sube arroba PR ozivaldo Aguiar del sube arroba M3 Organic del sube arroba Luiz Jardineiro del sube arroba Camila Desc que deu valeu Gente, muito obrigada aos novos inscritos e obrigada pelos incentivos. Sejam todos muito bem vindos. Notei que vocês gostam dessa sessão. Então, se inscreva quem não é inscrito e adquiram o valeu. Não deixem de assistir o vídeo até o fim. Assim, o YouTube vai ver que vocês gostam do meu conteúdo. Obrigada de coração e bons estudos. Obrigada. 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 Para mostrar seu apoio ao canal Bons Estudos, você pode comprar um Valeu Demais. Agora já temos esse recurso em nossos vídeos. Ao fazer isso, você compra uma linda animação que aparece no vídeo que você aplaudiu. Além disso, você pode postar uma mensagem colorida e personalizável em destaque na seção de comentários do vídeo. É como um bônus. A arroba do seu canal será divulgada num próximo vídeo e a descrição do mesmo. Como forma de agradecimento, não importa o valor. Há várias animações que você pode comprar. Cada uma tem um preço diferente. Se você comprar as opções mais caras, terá acesso a uma animação do Valeu Demais mais elaborada. E seu link terá uma divulgação maior. No mesmo vídeo, é possível comprar esse tipo de apoio quantas vezes você quiser. Como comprar um Valeu Demais? Use o computador ou o dispositivo móvel para abrir um vídeo. Selecione Valeu Demais abaixo do conteúdo. No party up que abrir, você verá diferentes opções de preços para o seu Valeu Demais no seu país ou região. Para concluir a compra, siga as instruções exibidas na tela. Importante, sua contribuição incentiva nosso trabalho e, de quebra, ajuda a divulgar e engajar seu canal na nossa comunidade. Combinado? Obrigada de coração. Valeu Demais. Valeu Demais. Obrigada. 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 E aí Obrigada. E aí Obrigada. E aí E aí